Você sabe como é a saúde espiritual da sua casa? Você sabe o que a sua casa está querendo te dizer espiritualmente? Louça limpa é sinal de livramento espiritual? Olha, vem te trazer ótimas notícias, principalmente para quem não gosta de lavar louça suja. E calma aí que eu não estou falando de louça suja no quesito dos brigas, discussões, e sim naquela louça que você tem aí na sua casa, que você deixa na sua pia de vez em quando. Algumas pessoas em outras redes sociais me perguntaram sobre esse assunto. Então, eu resolvi gravar um vídeo para te dizer e te falar sobre algumas informações e também para sanar dúvidas que com certeza já está aí te corroendo por dentro. Então, olha, já chega aqui no nosso vídeo, já deixa seu like, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhando esse conteúdo. Você quer que eu traga algum vídeo específico de simpatia, oração, benzimento, tarô? Deixe aqui escrito nos comentários para mim, que eu vou ler e trazer a resposta daquilo que está te angustiando. Você quer uma consulta de tarô ou ritos espirituais feitos por mim aqui na Casa Maria Madalena? Olha, meus contatos estão aqui na tela e também na descrição do vídeo. Mas olha, vamos ao nosso vídeo de hoje, porque algumas pessoas me fizeram a seguinte pergunta. Kélida, louça suja atrai espírito obsessor? Olha, deixa eu te falar uma coisa, nenhum lugar sujo vai ter uma energia vibrante, vai ter uma energia positiva e isso é fato. Daí você pode perceber que quando uma pessoa arruma a casa, quando você arruma a casa, ajeita os seus móveis, deixa a luz entrar na sua casa, a energia faz o quê? Ela muda. Ela transita com mais facilidade no seu lar e na sua vida. Entretanto, gente, espíritos obsessores, eles são muito inteligentes e não estão nem aí para as louças sujas que você deixa na pia. Sabe por quê? Porque eles estão interessados na sua atitude mental, na sua capacidade de receber influências negativas para saciar os vícios que eles ainda mantêm na terra, apesar de já desencarnados. Como os espíritos obsessor agem? Gente, os espíritos obsessores, eles agem no mental, fazendo sugestões, sugestionando você a adquirir alguns comportamentos, vícios, no sentido de quê? De trazer discórdia, né? Eles fazem com que você tome decisões erradas, entrando em dívidas, gastando mais do que pode, traições, enfim, gente, a lista é muito grande. Eles não perdem tempo olhando a sua pia, eles querem o seu mental, ele quer o seu corpo, as suas sensações. Por quê? Porque é isso que eles não têm. Só lembrando, gente, espíritos obsessores não são entidades. Só para você ter uma ideia, de 100 pessoas que desencarnam, apenas 8 ou 9 têm a intenção de evoluir ao ponto de se tornarem mentores espirituais. Os demais ficam realmente aí na terra. Espíritos obsessores são aqueles que ficam presos aqui na terra por vícios, raiva, apego, principalmente em questões espirituais, amorosas, financeiras, enfim. Então, pode deixar ali a sua loucinha lá por um dia, pode descansar, até mesmo para você repor as energias, né? E para evitar esses ataques espirituais, a primeira coisa que você vai fazer é vigiar os seus pensamentos. É aquela famosa frase, orai e vigiai. Outra dica, deixa a luz entrar na sua casa, coloque músicas clássicas para aumentar a vibração do seu lar. E saiba separar, gente, sentimentos que são seus, dos sentimentos que são dos outros. Ou seja, perceber aquilo que te pertence e aquilo que pertence a outra pessoa. Outra coisa que você pode fazer também é uma limpeza espiritual do lar. Aí é só você me encaminhar uma mensagem, como te falei, meus contatos estão aqui na tela na descrição do vídeo. Eu te explico certinho como que você faz para fazer essa limpeza mesmo à distância. E eu espero que esse vídeo de hoje tenha te ajudado. Paz e luz na sua vida e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. O Tarot é um dos oráculos mais antigos do mundo. E ele serve para aconselhar você em várias áreas da sua vida. O nosso TV Tarot funciona online 24 horas por dia. E aí, para você ter um atendimento, é só você acessar o nosso site com os melhores tarólogos do Brasil, selecionados para atender você.